Companheiras e companheiros, vocês são o meu grito de liberdade todo dia. Se eu não tivesse feito nada na vida e tivesse construído com vocês essa amizade, já me faria um homem realizado. Por vocês valeu a pena nascer e por vocês valerá a pena morrer. Luiz Inácio Lula da Silva. Lula Vinter! Lula Vinter! Lula Vinter! Lula Vinter! Lula Vinter!